É o F7 Caralho aqui o Bernardo, tá foda né mano Tá foda pra caralho esse bagulho é E viado Aumenta, aumenta Aí, em todos os bencos da favela Tu só escuta o F7, pirra Hoje é evoada, sítio caixorrada Três dias virados, chapadão de MDbala Uma fudendo no quarto, outra fode na sacada Uma fode no banheiro, outra fudendo na sala Tá cheio de piranha, tá cheio de piranha Cheio de piranha pra sentar na vara Vem pra Marconi, vem pro Zinga Vem bequi a mesma fita, foda-se Se tu não quer eu vou tacar nas suas amigas Foda-se se tu não quer eu vou tacar nas suas amigas Foda-se se tu não quer eu vou tacar nas suas amigas Vem pra Marconi, vem pro Zinga Vem bequi a mesma fita, foda-se se tu não quer eu vou tacar nas suas amigas Eu dou um pulo nas casinhas, uma quicada na área Quatro, ai, ai, caralho, na Marconi eu me acabo Ai, 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 caralho, na Marconi eu me acabo Ai, ai, caralho, na Marconi eu me acabo Elas quer beijar minha boca, tá achando que eu sou moleque Quer beijar minha boca, tá achando que eu sou moleque Galera, equibernado, tá foda, né, mano? Tá foda pra caralho esse bagulho aí, viado E todos os becos da favela, tu só escuta o F7, piranha É, 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 é... É... Obrigado.